Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Batucadã nesse ano de 2021 que promete a ser humano muito especial. E nós já estamos voltando e eu tenho certeza que vocês já estão preparando tudo pra voltar. Então hoje eu vou dar uma dica muito legal pra vocês pra começar logo no primeiro dia de aula, pra apresentar todos os alunos pra turma pra ser uma atividade bem legal. Então se você quiser saber como será essa atividade, não sai daí! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma atividade pra gente apresentar a turma, sabe? Pra gente trazer os alunos pra perto, aqueles alunos novos, até os alunos que estão um pouco mais tímidos, pra gente já começar com uma brincadeira. A brincadeira é sempre muito importante, né? Pra trazer as crianças pra perto, pra trazer as crianças pro universo que eles gostam, pro universo que eles vivem. Então a gente pode usar muito da brincadeira pra ser a nossa ferramenta principal da educação. Então hoje eu preparei uma música, uma brincadeira musical, pra vocês fazerem com seus alunos, pra poder apresentar todos os alunos pra turma. Vou cantar pra vocês. Presta atenção. Estamos voltando, vamos brincar Preste atenção quando eu chamar Quando eu falar seu nome Eu quero ver você Fazendo pose pra turma te conhecer André André João Marcela Bianca Estamos voltando, vamos brincar Pra já atenção quando eu chamar Quando eu falar seu nome Eu quero ver você Tanto pulinhos pra turma te conhecer Beatriz Sofia Sofia Lia Enzo Estamos voltando, vamos brincar Preste atenção quando eu chamar A turma toda Pessoal, vocês viram que interessante Então é uma música bem curtinha E que vocês podem apresentar a toda a turma, né? O interessante é sempre falar o nome de todas as crianças Claro, né? Óbvio Já que a gente tá apresentando Então pode ser também uma chamada E pode ser que essa brincadeira Seja esse momento de apresentação também Então todas as crianças estão sendo apresentadas Umas vão ficar mais tímidas Então você pode mudar os movimentos Vocês viram que eu brinquei com os movimentos, né? O primeiro movimento eu coloquei faz uma pose Mas é que a criança é tímida? Você faz uma estátua, só anda, né? Então naquela parte, ó Quando eu chamar seu nome Eu quero ver você Caminhando pra turma te conhecer E fala o nome daquele aluno mais tímido Se ele não quiser fazer E no final você pode brincar de estátua também, né? Você pode falar Quando eu chamar seu nome Eu quero ver você Fazendo estátua pra turma te conhecer Primeiro ano! E a turma inteira faz estátua Vai ficar muito legal Então é uma brincadeira bem simples E bem bacana Sabe o que eu ouço sempre? Fala assim Danilo, mas eu não sei tocar violão Aqui no canal a gente tem como começar a tocar violão Mas vocês sabem que não precisa, né? A gente pode usar a música como ferramenta Pra nossas atividades Eu enquanto professor de musicalização Claro que eu uso a música Como meu objeto de ensino, de aprendizagem Quem não é professor de musicalização Quem é pedagogo Pode usar a música sim Como ferramenta Usar a musicalidade E pra isso a gente pode usar instrumentos não convencionais Então, gente Usem da criatividade Colheres, copos, garrafas Por exemplo, os copos A gente pode pegar o copo E cantar essa música, né? Estamos voltando Vamos brincar Preste atenção quando eu chamar Quando eu falar seu nome Eu quero ver você Fazendo pose pra turma te conhecer Danilo! Vocês viram que bacana? Já dá uma sonoridade muito legal E apenas dois copos de plástico E eu só bati um no outro Marcando o tempo da música Então, gente Não coloquem obstáculos Usem tudo que vocês tiverem as mãos aí Pra usar como ferramenta pedagógica Beleza? Pessoal, eu espero que esse ano seja incrível Que 2021 seja maravilhoso Tanto quanto foi 2020 E eu espero contar com vocês aqui junto comigo Então, se vocês gostam do meu conteúdo Se vocês também querem coisas novas Deixa aqui nos comentários Sugere aí o que você quer ver no canal Que você ainda não viu Que você tem interesse Que você quer saber mais E também se inscreve no canal E já deixa o gostei nesse vídeo também Se você já é inscrito Já deixou o seu gostei Compartilha com seus amigos Todos os seus professores Seus professores Pra que esse canal possa crescer muito mais E eu posso trazer muito mais conteúdos pra vocês Lembrando pra vocês Que agora voltamos Então toda semana Teremos vídeos com dicas Com músicas Repertórios Muitos assuntos variados Então, ó Já se inscreve no canal Me segue também Nas redes sociais Que vocês vão acompanhar também Os bastidores Dos vídeos aqui do canal E também do meu dia a dia Nas aulas E nas escolas Procura aí também Aqui no canal Que tem muito vídeo Que eu tenho certeza Que você vai encontrar Algum que te interesse Então um beijo No coração de vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau